Nesta data tão importante, não poderíamos deixar de prestar nossa honrosa homenagem a todos os trabalhadores que, mesmo diante da atual situação, está na linha de frente se empenhando para atender a todos os munícipes. Nossos sinceros agradecimentos a vocês que não medem esforços para prestar o melhor atendimento. É tempo de união, paz e amor ao próximo e vocês têm sido a frente de esperança em tempos de desafios. Abençoadas são as mãos dos trabalhadores responsáveis por fazer o motor da nossa nação em constante funcionamento. Não importa se é médico, advogado, empresário, educador, servidor, agricultor, faxineira ou porteiro, todos os trabalhos são dignos e os trabalhadores devem ser respeitados e reconhecidos pelos serviços que prestam ao bem da comunidade. Agradecer é a palavra de ordem neste momento difícil que atravessamos. Saudações sinceras da Prefeitura Municipal de Piabiru e a todos os colaboradores que fazem a diferença com a sua contribuição. Saudações sinceras da Prefeitura Municipal de Piabiru e a todos os colaboradores que fazem a sua contribuição.